Faz um movimentinho pra vir encaixar Agora tá gostoso, pode pô botar Eu quero na rua dar água mais uma vez Pra eu não esquecer Vai, um, dois, bota Vai socar, vai botar Vai socar, socar, bota Vai socar, vai botar Vai socar, socar Eu quero de um jeito que eu nunca vou esquecer Quero que se pega e me bota pra foder Provocar os menino de Glock Que me pega, molha a ponta e bota gostoso Forte, 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 forte Vai socar, soca, soca Pega, molha a ponta e bota gostoso E forte, forte, forte Vai socar, bota Vai socar, vai botar Vai socar, socar Se provocou tem que aguentar Pode vir que eu vou botar Se provocou tem que aguentar Pode vir que eu vou botar Se provocou tem que aguentar Pode vir que eu vou botar Pode vir que eu vou botar Mais um movimentinho pra vir encaixar Agora tá gostoso, pode botar Eu quero na rua da água mais uma vez Pra eu não esquecer Vai, um, dois, bota Vai socar, vai botar Vai socar, socar, bota Vai socar, vai botar Vai socar, socar Eu quero de um jeito que eu nunca vou esquecer Mas quero que cê pega e me bota pra saber Provocar os menino de Glock Que me pega, molha a ponta e bota gostoso e forte Forte, 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 forte Obrigado.